Olha, nesse momento nós vamos falar sobre mais um caso de violência que aconteceu no interior do estado. Dessa vez foi lá no município de Parintins, nossa querida terra dos bois, garantido e caprichoso. No último domingo, um homem identificado como Paulo Rogério Caminha, de 40 anos de idade, foi encontrado morto em um ramal. Os moradores estavam passando na estradinha quando perceberam ali o cadáver deste homem. Ele estava com as mãos e os pés amarrados, a orelha decepada e várias, várias perfurações por todo o corpo. Ainda no final de semana, o cadáver dele foi conduzido aqui para a capital amazonense, para o Instituto Médico Legal, onde passou por uma série de exames que constataram que Paulo não foi morto com uma facada e nem duas, mas sim 40 facadas por todo o corpo. Inclusive, a companheira dele veio até a capital, esteve na sede do IML, fez ali o reconhecimento do corpo de seu companheiro. E agora a polícia quer tentar descobrir quem foi que o matou, se houve a participação de mais de uma pessoa nesse crime, nesse homicídio. Qual foi a motivação desse assassinato tão cruel que aconteceu no último final de semana no município de Parintins? Tchau! 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 Tchau!